Eu sou o Giovanni Martins, cirurgião plástico em Fortaleza. Estou aqui para convidar você para conhecer a nossa nova clínica. Esse espaço foi projetado pensando em você. Estamos agora na Passa Portugal, uma localização privilegiada, com facilidade de acesso e estacionamento. Vinha nos fazer uma visita? Eu espero por você. Passa Portugal